A CIDADE NO BRASIL 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 Tô saindo. O que vocês estão comendo? Chocolate. Chocolate. O chocolate é seu, Bia? É. Dá um pra ela. A tia deu pra mim e pra Nath. Então toma o meu. E aí, beleza? Como está? Tudo bom, meu senhor? Gosto bem derretido, que nem meu primo gosta. Sabia que quando eu fui pra casa dele, ele me deu um beijo na boca cheia de chocolate? Gente. Aposto que você nunca beijou na boca. Gente, vem almoçar. Tem que comer pra crescer. Come, Nathália. Olha aí. A Laura tá comendo. A Bia só come arroz e feijão. A Bia tá comendo tudo. Mas a Bia é pequena, vocês já são mocinhas. Olha, nada de bolacha com leite pra vocês duas, viu? Viu, Laura? Mas e o chocolate que elas comeram sozinho? Você também comeu. Quem deu chocolate pra vocês? A tia Cíntia. Antes do almoço, Cíntia? Já dei o chocolate que era meu. Olha, vocês estão proibidas de comer antes do almoço. Pra entrar na piscina só daqui umas duas horas também. Porque se não acontece nem aconteceu com o Pedro, né? Vomitou, passou mal. Aí sai a Sandra que nem louco. Para de me olhar. Por que você fez isso, hein? Fez o quê? Ela não pode olhar pra outra? É, mas não pro cabelo, né? Ela olha pra onde ela quiser. A tia não vai mais comer? Tô tentando tirar uma mancha com demaquilante. Será que tira? É de berinjela. Claro que mancha que você não corta. Eu fiz bastante hoje porque a Lia chegou. Aliás, ela mal chegou e se ofereceu pra ajudar. A Vera? A Vera gosta de tomar sol, né? Eu aprendi a nadar na borboleta. Vejo a hora da gente ter a nossa casa. Vamos nadar? Não, não pra praia mesmo. A gente vai até lá e volta. Vamos aprender a respiração. É. Tá bom, então eu como. Depender dos outros é isso. Rita! Eu tenho que desligar, amor. Me liga depois, tá? Beijo. Tchau. A gente vai dar uma volta na praia. Você quer ir com a gente? Quero sim. Vou só me trocar, tá? Laura, eu vou pra praia com a tia Lia e com a tia Vera. Quer ir junto? Não. Aproveita a piscina com as meninas. Cinco. Não, eu já tomei banho. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Eu fiz seis segundos e você fez doze. Vamos de novo. Tentar ficar mais. Então tá. Três. Tchau. Tchau. Cinco. Três. Sete. Oito. Nove. Vinte um. Vinte dois. Vinte três. Vinte quatro. Vinte cinco. Vinte seis. Vinte sete. Vinte oito. Vinte nove. Trinta. Você ficou trinta segundos debaixo da água. E eu fiquei cinco. Você é muito boa. Boa. Cadê a Natália? Na piscina. Então vamos pular corda? Quer chocolate? Menina, tá esfriando. Vamos sair da água. Tchau. 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 Foi você que pegou o chocolate da minha irmã? Mas não foi você que deu pra ela? Mas tinha mais que eu trouxe pra mim. E o César falou que não pegou. Vera, onde fica aquela panela maior mesmo? Foi você que comeu meu chocolate, Bia? Não, ela nem alcança o Mário, Cíntia. Para com isso, Cíntia. É só um chocolate. É só um chocolate, mas é meu. Foi a Laura. A Laura que pegou. Cadê meu chocolate? Eu compro outro igual. Rita, deixa pra lá. Como é que é esse chocolate, Laura? Talento branco, um granola e o va-passa. Vem, Laura. Ô, Rita. Rita. Deixa ela aí. Olha o que você fez. O que é que te deu, Laura? O que é que te deu, hein? Por que você fez isso? Fala! Por favor, a senhora tem chocolate? De qual que você quer? Branco. Tem não. Obrigada. Tem. A CIDADE NO BRASIL 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 Vera! Desperte! Laura, vambora. Ela não se preocupa aí de carro? É louca, né? É igual a filha. Por que você acha que a Laura fez isso? Só tinha esses. Vera! A Natália não quer brincar comigo! Natália! Tá indo embora? Não fica assim, Rita. Desculpa. Não sei por que a gente tem que passar por isso. Ah, desculpa eu pela minha filha. Bom, pelo menos ela extravasa em um pé de cabelo. Laura, você pediu desculpas pra Cíntia? Pede desculpas pra tia Lia? Desculpa. Promete que você não vai deixar sua mãe mais triste? Você já tá grande. Já tá uma moça. Vai pedir desculpas pra Cíntia, filha? Desculpa. Desculpa. Toma. Não quero. Desculpa. 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 Muito bem. Só faltou a segunda onda, né? É. Faz um pedido. laboratories . Entカ村, né? Depois da vida, né? Exatoendi. 希望 queira dar Portada a tira. Né? Exatoendi. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto